O Fogueirão de Ofertas Insinuante é assim, é liquidação pra queimar tudo, eu disse tudo. E só comece a pagar em Acosto. Lavadora Consul 5kg baixou para R$ 739 ou apenas R$ 74 mensais. Mini System com 3 CDs baixou para R$ 379 ou somente R$ 38 mensais. Grupo Estofado, Tecido Especial, baixou para R$ 399 ou apenas R$ 39,80 mensais. E tudo com a primeira lá pra gosto. Mas essa loucura é só hoje e amanhã. Chegou em Salvador uma revolucionária tecnologia de emagrecimento. Magriplus, o único emagrecedor que faz você perder até 7kg de gordura em 20 dias. Magriplus é 100% natural, testado e aprovado pelo Ministério da Saúde. Magriplus realmente funciona. Eu emagreci 7kg, sem dieta e sem sacrifício. Chegou a hora de você emagrecer. Magriplus, ligue agora. 3-4-9-3-9-3-9-3-9-3. O que mete medo mesmo é o vírus da paralisia. O sol acorda muito cedo. O sol fica lá em cima, mais alto que a minha pipa. Pra onde eu vou, o sol vai junto. Tem lugar que o sol chega primeiro. Tem lugar que chega depois. Mas ele sempre chega. Chegou! Palmeirão, o sabor está aqui. E você pode pagar tudo em 5 vezes, sem entrada e sem juros, no cartão C&A. O C&A, a maior presença da moda. E essa carinha? Estava brincando, mas perdi. Toda vez que eu me escondi, eles me achavam. Mãe, eu não aguento mais essa tosse. Com o Bisovon, você vai ficar bem, porque ele combate o verdadeiro problema. Se o peito está cheio e você para a tosse, o catarro se acumula e vem as complicações. Bisovon dissolve e elimina o catarro para seu filho não tossir mais. Bisovon combate a causa da tosse. Todo mundo vai se surpreender com a brancura de aço. O novo aço tem branqueadores ativos que retiram a sujeira e não deixam que ela volte para a roupa. É o branco mais branco que você pode imaginar. Aço todo branco, fofo e assim. Vai, arra, gebatosa, tá formoso pra você. Tradição de alegria, preço baixo pra valer. Quer economia? Arrasta o pé pra cá. Bicicleta Calóia Aspen Extra, 8 de 22 e 25. Lavadora Brastemp, 8 de 112 reais. Computador Lint Toshiba, 8 de 294 reais. Refrigerador Electrolux, 8 de 81 reais. Arraia, gebatosa. Quente na alegria, quente na economia. É, gebatosa. O Centro Tacadista de Confecções de Goiânia está com grande e sensacional promoção em confecções da moda adulto e infantil. Vendas no varejo atacado com preços de fábrica. Venha para a maior feira de confecções da Bahia. Exclusivamente nos dias 18 e 19 de junho, das 9 às 21 horas, quarta e quinta-feira. Esta é a grande oportunidade. Centro Tacadista de Confecções de Goiânia. Avenida Lourival Caíme, telefone 377-1927, São Cristóvão. Família Feliz apresenta mais um lançamento de Brilux. Cansei de sofrer, vou me libertar. Quero cuidar de mim, não ser escrava do lar. Brilux tem a fórmula que faz brilhar. Limpadores com brilho e ceras líquidas. Limpadores com brilho e ceras líquidas Brilux. Mais brilho e limpeza com menos trabalho. Você já viu muitos heróis, mas como este, duvido. Não, aperta meus botões, tem que ler o manual. Inspetor Budi Ganga. Com Matthew Brodery. Hoje, 10 e 15 da noite, no Cine Espetacular. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.